Bom dia, mais um dia, hoje é terça-feira, hoje eu tô de julga lavada, que vocês tenham um bom dia, uma boa terça-feira. Não esqueça de dar aquele like, comentar aqui embaixo, olhar o vídeo do começo ao final, né? Ativar o sininho e se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e vocês não pagam nada, é de graça. E pra você que tá chegando agora no meu canal, você que é chato tá falando, né? Tem que falar, né? Seja bem-vindo ao nosso canal de rotina. Meu nome é Sarah, eu sou de Porto Alegre. Então, assim, gratidão por você estar aqui no meu canal e espero que vocês olhem os vídeos, né? Tô olhando muito short, eu quero que eu olhe vídeo, porque o vídeo que vai me ajudar a ganhar o dinheiro. Ajuda esse YouTube de baixa renda, né? YouTube de baixa renda, ela precisa de você pra crescer. Então, assim, tudo vai me ajudar. Mas um dia, hoje eu vou gravar a decoração, onde eu gravei um vídeo de moda, mais uma vez eu vou falar e vai ser a última vez. Eu não posso falar dentro de loja. Tem música e dá dívidas autorais, aí eu perco o meu vídeo. Então, assim, ó, não posso falar. A minha rotina, infelizmente, no momento é essa. Indo em loja, em loja, gravando. Em casa não tem muito o que mostrar. Eu chego em casa tarde, tomo um banho, descanso, como alguma coisa eu vou dormir. E levanto agora, tomo um banho e vou pro trabalho. Não tem rotina dentro de casa, num momento. Não as rotinas que eu vou ter fazendo bolo dentro de casa, comida. Então, assim, a minha rotina no momento é essa, gravar em loja. E o formato do canal é esse, eu tenho que botar música no vídeo. Não queria colocar, mas infelizmente eu tenho que colocar. Meu canal já tá monetizado, assim, né? Só que não tô ganhando quase nada, porque eu não tô olhando os vídeos, né? Muito, muito, muita, assim, pouca gente tá olhando os vídeos. Então, assim, peço pra vocês que olhem os vídeos, né? Serei grata, porque se não olhar os vídeos, não tem como ganhar nada. Meu canal já tá monetizado, eu já tô ganhando, graças a vocês. Então, assim, só espero que um vídeo meu, tchum, dê aquela alavancada pro canal a levantar. Por enquanto ainda não chegou esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai chegar. O canal tá fechando, fechou um ano. Agora, em fevereiro, fecha dois anos, né? Então, assim, é um canal novo, mas eu gravo todo dia, de segunda a segunda. Então, assim, eu conto com a ajuda de vocês, né? Gratidão por vocês estarem aqui no meu canal. Uma boa terça-feira. Espero que vocês gostem do vídeo que eu vou gravar hoje, de modo, dão aquele like, comentam, compartilhem com amigos, inimigos, com cachorro, com a periquita, e ajudem o setor de baixa renda. Então, de baixa renda, ela precisa de você, ela precisa de você, tá bom? Um beijo pra vocês, um coraçãozinho, né? Espero que chegamos até o final do mês, dez mil inscritos. Estamos com nove mil e cem. Tô correndo, tá difícil, mas eu vou conseguir. E com luta, fé e Deus, acima de tudo, a gente chega lá. Tá bom? Um bom dia e até o vídeo, né? Espero que vocês gostem do vídeo de cor, decoração. Tá bom? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto